O vereador eleito pelo PDT, ao vivo é assim, o primeiro bloco estava com o microfone sem fio, agora continua o microfone, o comum, por isso que eu iniciei o processo com vocês falando sem o microfone, mas tudo bem, retornamos com o programa de hoje, trazendo o Felipe Cumbrão, vereador eleito pelo PDT aqui da cidade de Novo Hamburgo, apresentador de vez em quando rateia, Felipe. Felipe, a sua relação com o PDT, nós tivemos os tradicionais caciques do Partido da História Recente, não deixo de falar nomes como o vereador Antônio Lucas e o vereador Ica, Antônio Lucas não concorreu, mas deixou seu filho, seu filho não obteve votos suficientes para ser eleito, o Ica também não teve sucesso, o PDT teve você eleito e o enfermeiro Vilmar, que chegou recentemente numa linha também política diferente da empregada que o PDT estava empregando na história recente. O PDT é um novo PDT agora na cidade, teremos uma nova mentalidade do partido aqui em Novo Hamburgo, Felipe? No que eu puder conduzir, sim, porque nós, o PDT hoje, junto com o PT e o PMDB, são os três maiores partidos em número de votos e números de filiados. Claro que nós temos que ver, eu não cheguei a ver qual foi a votação ainda do PT, porque a gente sabe que houve uma diminuição considerável, tanto que diminuíram o número de cadeiras na Câmara de Vereadores. O PMDB, que na legislatura passada também teve uma diminuição, da retrasada para passada, não, da passada para esta, já que esta ainda não terminou, mas com a ida do PTF, do doutor PTF, teve então uma bancada maior agora, já com a vinda dele e depois com a eleição desses quatro. Manteve os quatro. É, o PDT tem um número muito grande de filiados, agora o que nós queremos, assim, para o PDT não é uma condução para uma pessoa, para uma família, para um grupo. Então, a gente quer que o PDT também passe por uma renovação, assim como eu vejo que a minha entrada também representa uma renovação na Câmara de Novo Hamburgo. E isso, a gente fala também de outros partidos, com outros candidatos, que também representam renovação. Porque a gente tem dificuldades dentro do partido, apesar de que a relação, ela tem que ser diplomática internamente, como é até mesmo na família, às vezes a gente não tem lá um primo, alguém que seja tão próximo, e mesmo assim a gente tem que ter essa relação. Agora, o que eu quero é fazer um mandato muito transparente, muito correto, como foi a nossa campanha, inclusive a nossa campanha foi de forma muito séria, no sentido de que encaramos a política de forma séria, desde a campanha, e agora queremos também, de forma séria, encarar o mandato e também o partido. Então, algumas coisas sim, a gente quer mudar dentro do partido, e aí eu acredito que a própria vinda do Vilmar, já que tínhamos tido a perda do Cristiano Kohler, que foi para a Rede Sustentabilidade, então a reeleição do Vilmar agora no nosso partido e a minha eleição, então a gente também tem alguma mudança ali, significativa dentro, porque nós temos hoje 6 mil filiados no PDT. O nosso PDT é grande. Agora, Zé Renato, eu encontro pessoas no PDT hoje, pela cidade, que faz 10 anos, 15 anos, que não circulam dentro do partido. Então a gente buscar as pessoas, aqueles bons que não participam, os bons que participam, a gente manter, e a gente também fazer o partido crescer. Sua relação com Fátima Daut, que é do PSDB? Olha, a Fátima foi, durante a campanha, os momentos que encontrei ela, foi uma ótima relação, já acompanhava o trabalho dela na ACI, sou um leitor das crônicas que ela escreveu e que escreve, é uma grata surpresa saber que o marido dela também é um eleitor, um eleitor, não, um leitor, eu cheguei em 45 dias de campanha, inclusive, a misturar um pouco essas palavras, mas, assim, um leitor dos meus livros, um admirador do meu trabalho, ela também, então, a gente sempre foi, eu fui convidado, inclusive, a ser, num primeiro momento, a ser vice de alguns candidatos, pelo próprio PDT, uma situação que vínhamos, que o PDT poderia indicar, depois veio o Gilson, que foi o indicado para ser vice do Luiz, e eu mesmo declinei em função de ter prometido, durante quatro a quase cinco anos, a comunidade que seria também candidato, que seria candidato a vereador. Mas a relação foi muito boa, comigo e com a Fátima. Acredito que o senhor, ou você, na informalidade, pode ser, pode ser, trabalhar inicialmente com uma base de apoio à Fátima? Ou ainda vai ter uma discussão para, qual o posicionamento do mandato? Olha, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, enquanto partido, eu e meu colega Vilmar, com outros colegas que a gente tem também, como, mas, assim, nós podemos conversar, porque nós queremos construir para Novo Hamburgo. Então, e construir para Novo Hamburgo, para os bairros, é poder, a gente também ajudar, quem sabe, em diversas dessas demandas, a poder ser a ponte aí entre comunidade e administração. Qual a sua avaliação pela não reeleição de Luiz Larma? O que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores e a gestão municipal que o povo não quis a reeleição? Olha, ainda tem alguns dias para que possamos avaliar de forma ainda mais forte essa situação. Agora, o que eu vejo é uma rejeição muito grande do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, tanto que o nome do Lula não foi usado em nenhuma campanha política, a não ser, se não me engano, da Jandira Fumegale, lá no Rio de Janeiro, que é do PCdoB, inclusive. Então, havia, a gente escutou muito nas ruas essa rejeição a nível nacional, e alguns entraves aqui da própria administração, da questão de como fazer a máquina. A gente, eu digo, como falei para as pessoas, teve obras, teve ações, mas teve também algumas demandas que não foram atendidas e que demoraram muito para ser atendidas, e que, atendidas na reta final, gerou grandes dúvidas da comunidade. Bem, isso está sendo feito agora, porque não foi há um tempo atrás, né? Como algumas demandas relacionadas aos parques, ao Parque Floresta Imperial, a própria imagem da praça ao lado do centro. Então, o centro não tem uma base eleitoral tão grande como a maioria dos demais bairros, mas as pessoas todas passam pelo centro. E também um racha dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, que nós pudemos observar, e uma briga muito grande entre o ex-prefeito e o atual prefeito. Então, acredito que tudo isso também refletiu na votação desse momento do Partido dos Trabalhadores. Se sente um privilegiado, já que apenas quatro vereadores novos na Câmara e dez reeleições? Olha, me sinto, me sinto, assim, digamos, nesse momento, muito feliz. E o funil é fino, né? É. Também tem uma questão, Zé Renato, e aqui aos nossos telespectadores, de que mudou com a mini-reforma eleitoral a campanha de 90 para 45 dias, que eu sempre dizia e digo, se tornou menos cansativo para o eleitor e para o candidato. Mas, para aquele que é de primeira viagem, se tornou mais difícil também. Porque o trabalho a gente deve fazer durante os quatro anos, de semear e colher no período eleitoral. Agora, muitos, quando vêm de primeira viagem, acabam, não, agora eu vou concorrer e aí eu vou buscar o voto e em 45 dias. É muito difícil isso, é muito difícil conquistar uma votação significativa apenas em 45 dias. Então, talvez isso também, essa mini-reforma e essa diminuição tenha refletido um pouco no cenário municipal. Porque de 2012, de 2008 para 2012, nós tivemos uma renovação de quase 70%, de 10 dos 14 e agora, como você disse, de 4 dos 10 vereadores. Então, fico feliz e agradeço aí a comunidade como um todo, mas especialmente essas 2.653, então, digamos, colocando o Felipe na... Uma mensagem, então, final para o nosso telespectador, para o município de Novo Hamburgo, do mandato do vereador Felipe Combral, por favor. Obrigado, Zé Renato, a equipe aqui da TV. Eu faço parte dessa casa, dessa história aqui também e muito me honra. E, assim, dizer para todos vocês que eu vivi intensamente e vivo intensamente o Novo Hamburgo desde os meus 14 anos. Começou com a pesquisa, depois com a filiação, posteriormente com as duas vezes que concorri, também como líder estudantil. E aqui o meu agradecimento de ter reconhecido o meu trabalho, o nosso trabalho, afinal, ninguém trabalha sozinho, ainda mais na política, e dizer a cada um de vocês que eu quero honrar cada voto, que eu vou ter um mandato, assim como foi a nossa campanha, um mandato vibrante, atuante nos bairros e dentro da Câmara, e que, realmente, o agradecimento, ele é a todos, especialmente as pessoas que depositaram a confiança nesse trabalho realizado até o momento. Então, o trabalho vai continuar e nós vamos, certamente, com mandato, com gabinete, com estrutura, poder ampliar. Quero ser a voz e a vez de vocês na Câmara para as demandas, para os anseios, levar e também cobrar da administração. Então, o meu muito obrigado, estarei sempre ao lado de cada um de vocês. Obrigado, vereador Felipe Cumbral, vereador eleito aqui em Novo Hamburgo. O primeiro vereador da série de vereadores que, uns reeleitos, outros eleitos pela primeira vez, que estarei trazendo aqui no Conexão Política. Eu volto na próxima quinta-feira, também, 11h30 da manhã, com outro agente político aqui do município e também da nossa região. Um forte abraço, continue com a gente. Daqui a pouco estarei no Jornal do Meu Dia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho